Nesse vídeo eu vou mostrar o chaveiro Snap da Murmai. Esse é um item interessante para ter equipamento de uso diário. Como o chaveiro é muito fácil de você achar uma utilidade, é onde colocar ele na bolsa, chave de casa. E tem algumas multifunções. Tem uma pequena lâmina, útil em diversas situações. Chave de philips. Chave de fenda. E um abridor de garrafas. Também tem uma lanterninha simples, que pode quebrar maior galho em situações de emergência. Claro, se ficar usando sempre isso aqui como divertimento, logo acaba. É um equipamento para emergências, né? Lanterninha de LED. Quando a pilha acabar, é possível trocar. Você pressiona e ele vai sair. A pilha está nessa parte aqui. Você pode usar a própria função de chave de philips do chaveiro, para abrir os parafusos e trocar as pilhas. São duas bateriazinhas de lítio de 3 volts. Acredito que se você levar essas baterias aqui no relojoeiro, ele possa trocar para você. Obviamente, é um equipamento de boa relação custo-benefício. Não vem para competir com canivete suíços, por exemplo. Mas é bem útil e bem interessante para você carregar com você todos os dias. Obrigado. 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 Obrigado.